O que é isso aí, mamãe? Mamãe? O que que você tá fazendo? Tá rindo? Essa vassoura aqui... Tá indo pra lá ou pra cá, não tá entendendo? Eu já vou pra lá, né? Comecei daí pra cá... Tá fazendo vassoura, né? Eu vou... Essa vassoura tá meio ruim, tá não? Ei, mamãe? Mãe? Essa vassoura tá meio ruim, tá não? Não, essa vassoura aqui, eu gosto dela quanto mais feia... Quanto mais velha... Quanto mais feia... Porque a vassoura... A vassoura... Ela se torna muito pesada... Quando ela vai ficar velha, vai ficar melhor, né, mamãe? Ela se torna pesada, hein? Porque a caminha atrapalhando a minha alma... Aí, ela... Então, eu não posso... Trabalhar com vassoura pesada... Eu tenho que trabalhar com a vassourinha dela... Com a vassourinha maneira... Com a vassourinha... Que não vai passar... É o volume, né? Mesmo assim... Eu tenho que varrer assim, ó... Tá vendo? Ó... Tá vendo? Tá bom de cá, né? Do lado... Para não cortar a coluna... Pessoal... Boa tarde, pessoal... Estamos aqui, pessoal... Mais uma vez... Gravando mais um vídeo... Para... Para vocês... Estamos aqui com a vovó Geralda... Primeiro eu quero cumprimentar vocês... Como é que vocês estão? Está tudo bem? Eu espero que sim... Hoje é sexta-feira, né mamãe? Último dia da semana... Né? É... Então... Nós estamos aqui igual com a vovó Geralda... Na oportunidade, pessoal... Quero convidar vocês... Para se inscrever... No nosso canal... Você que ainda não é... Para você ativar o sininho das notificações... E... Dar o seu like... E fazer um comentário... Para... Nos ajudar... Divulgar... Impulsionar o nosso canal... Ajuda a gente, pessoal... Para você não vai custar nada... Para nós vai fazer uma diferença enorme... Está legal? Aí a vovó Geralda... A vovó Geralda... Hoje... Resolveu... Fui varrer os terreiros... Mas já está tarde... Né mamãe? Igual já... Né mamãe? Igual já é quatro horas da tarde... Tu varre os terreiros... Na verdade... Na verdade... É para mexer um pouco... É para... Não deixar o esqueleto ficar parado... Tem que movimentar um pouquinho... Todo dia, né? Então... É... Cada hora eu estou mexendo com uma coisinha... Para não ficar parado... Também... Faz parte... Para a minha mente... Para a mente não ficar... Ocupada com coisa... Que não é bom para a gente... Porque quando você está calamente... Desocupado... Sem ter nada para fazer... Você pega e imaginar... Você fica pensando em coisa ruim... Não é mãe? Você pega e pensa assim... Estou velha... Estou prestando mais para nada... Né? Não vou fazer mais nada... E para que eu estou vivendo? Você não vou fazer mais nada... Porque eu vou... A minha idade... Eu vou... Ficar vivendo para quê? Não... Eu não penso assim... Eu penso assim... Eu estou de idade... Estou assim... Graças ao meu Deus... Que ele me deu... Essa graça... De eu estar vivendo até hoje... Me concedeu essa bênção... Que é... Poucas pessoas... Que alcançam a minha idade... Verdade... Então... Eu estou alcançando a minha idade... É... De terceira idade... Com qualidade... De saúde... Qualidade de vida... Gosto mexer... Enquanto eu estou mexendo... Alguma coisa... Eu não estou... Mamãe... Eu não estou pensando em nada ruim... Mamãe... Está vendo um negócio ali... Vamos mostrar para o pessoal lá... Que é pé de Oropa Norte... Pode deixar... Que nós vamos chegar lá... Pode deixar... Que nós vamos chegar lá... Você vem me acompanhando... Vem atrás de mim... Vem... Vem... Aí pessoal... Vamos acompanhar a vovó Geraldo... Vamos ver o cara vai chegar... Mamãe... Vem atrás... Aguarda... Pera um minutinho... Que eu vou chegar lá... Então... Agora por enquanto... Estou falando... Da vassoura... Não é isso? É... Falando da vassoura... Eu gosto de barrer... Posso juntar as folhas... Deixar os terreiros limpinhos... Mamãe... A folha que... Agora no mês de... Agosto... No mês de agosto... É um mês que venta muito... Venta muito... Vem folha dos quintal do sol... É... Quando demanhece o dia... Esse quintal está cheio de... De folha... Então... Dá muito trabalho... Tem que estar anudando... Aí... Uma vez... Uma vez... Um dia... Você vai cedo... A tarde... A tarde... Tem mais que... Barreiro e outro... Então... Hoje... Sexta-feira... Já está... No final da semana... No final da semana... É... Já tem que dar mais uma... Pachadinha... Na casa... Os terreiros... Não deixar... Folha... Chegamos... É... Aqui... Agora aqui... Agora aqui... Chegamos no lugar... No lugar... Que eu queria... No lugar que eu queria mostrar... Ah... Deixa eu dar uma olhada aqui... É... Eu vou juntar... Uma flor bonita... Mamãe... Essa planta aí... Deixa eu juntar... Meu filho... Esqueci pra mim... Essa planta... Nossa... Que linda... Ela é uma planta... Muito conhecida... É Europa Nova... Deixa eu... Pegar aqui direitinho... Olha essa flor... Que gracinha... Que a flor é mais linda dela... Ela tem flor... Que bonitinha... Aqui ó... Ela... Essa planta aqui... Você não precisa de... Aguaela todinha... Não... Ela é uma planta... Que ela não depende muito da água não... Mas... Eu gosto de aguar ela... Sabe por quê? Se você não aguar... Ela não vai morrer não... Mas ela não fica... Viçosa né? A planta... Soltando esses brotos mais lindos... Aqui ó... O oleoso... Tá vendo? As folhas... Então... Quando eu vou usar... Quando eu vou usar... Eu colo... Eu ponho essas folhinhas aqui ó... As mais novas... Tá vendo? Entendi... Então... Eu... As pessoas... Talvez... Até tem... Essa planta em casa... Pessoal... Esse é o pé de Oropunó... Que a minha mãe tá falando... Sabe? Aquela planta... Que é uma proteína... Que é muito usada... Né mamãe? Muito usada... Pode colocar ela em salada... Aonde mais? No feijão... Não... Você pode colocar... Ela... Eu gosto de preparar ela... Na salada... Ou ao contrário... No suco... Né? Você vai fazer... Ah é... Pode fazer o suco dela também... Você vai fazer o suco dela também... Você vai fazer o suco dela também... Você vai fazer o suco dela também... As três folhinhas... Sim... Essas mais novinhas... Tá vendo? As três folhinhas dessas mais novinhas... E bate... Juntamente... E na salada... Pra picar também... Na salada... Você pega lá... As três folhinhas... Bem lavadas... Mais que isso não né? É... Mais que isso não... Mas foram três folhinhas mais novas... Aí tá grande... Bem... Ele vai ficar grandão... Ou vai ficar só desse tamanho... Será? Não... Ele cresce pra picar o telado... Ele se tem pra todo lado... Ele vai lastrar... Esse pé aqui... De Oropunópolis... Ele não é um... Tá encantada com a flor aqui... Que bonitinho... Ele não é muito velho não... Sabe por quê? Que lindo... Por quê? Eu usava... Muito... Então pegou fazer muito bem... Pra minha saúde... Então eu não tinha aqui em casa... Essa planta... Isso aqui é bom pra colesterol mamãe? É bom pra colesterol... É bom pra glicose... Quem tem... É... Problema de gastrite... Parece que ele é negócio de... Imunidade também né? É... Ele é bom pra... Não... Ele é bom... Pra várias coisas né? Pra pessoa que quiser saber mais qualidade dele... Vai na internet... E pode procurar... Os benefícios... Que tanto... Mas é muito... Ele é tudo de bom mesmo... Tem mil e uma utilidade... É verdade pessoal... Todo mundo conhece... É uma planta muito... É... Muito boa pra nossa saúde... É muito bom... É... Como eu não tinha ela na minha casa... E eu peguei a usar... Por quê? Eu tinha muito problema de... Gastrite... Uhum... E eu peguei a usar ela... É... Colesterol alto né? Uhum... Peguei a usar... É mais assim... Igual eu tô falando... Umas três folhinhas... Umas três folhinhas no suco... Uhum... Umas três folhinhas na salada... Tá bom de ver... O tanque tá grande... Você pode colocar até na carne... Que você vai fazer... Em vez de você... A gente não pica cebolinha no meio da carne... Uma carne moída que você faz... Você não pica... Você pode aproveitar... Picar também... Umas três folhinhas dela no meio da carne... Sabe? Também... É a mesma coisa... Então é uma coisa que você pode usar no dia a dia... Mas agora eu tô dizendo aí... Eu não tinha essa planta na minha casa... Como eu peguei a usar... Peguei a sentir... É... O benefício... Como tava sendo bom pra minha saúde... Eu quis... É... Adquirir uma muda... Uhum... Então... Eu tenho uma vizinha... Ela tem na casa dela um pé maior do que esse aqui... Sabe? Então era na casa dela que eu buscava... Uhum... As folhas pra me usar... Ela era uma... Uma pessoa maravilhosa... Todo dia... Podia buscar o todo dia que eu quisesse... Mas vai indo... Você fica com vergonha, né? Porque você não pode plantar na sua casa também uma muda... É... Não custa nada... Adquirir, né? O trem pega... Não é uma facilidade... Então eu pedi ela... Ela me deu uma muda... Tá aí, pessoal... O pé de Aropo Nobre da Vovó Geralda... Olha aí... A mamãe tá contando... Que esse pé de Aropo Nobre... Ela não tinha não... Aí uma vizinha... Deu ela... Uns folhinhos... Ela fez... Gostou... Aí a vizinha deu ela... Uma mudinha, né mamãe? Ela plantou e virou esse pézão aí... Ela é muito boa de pegar... Ele pega facinho... É... Ela não exige... Muita água... Não exige muito... Assim... Preocupação com ela não... Ela... Mas só que tem uma coisa... Só se é goar... Ela fica meio bonita... Sabe? Ela fica mais bonita... Com as folhas mais... Essas... Essas flores aqui ó... A flor que ela dá... É linda... É... Tem época que aqui... Tampa tudo de flor né... Que é a flor mais bonita... Pessoal... É... Agora... Falando assim né... Em flores... Em... Em paisagem... Coisas maravilhosas... A gente não pode deixar de lembrar de Deus né... Porque a gente sabe que... Isso daí é... É obra de Deus... Ai gracinha né mamãe... Essa flor... Ai mais bonitinha... Tudo é obra de Deus... Aí... Deus deixou os médicos né... Pra cuidar da gente né mamãe... É... É igual eu falo... Quando a gente fica doente... Uma gripe... Qualquer coisa... Que a gente sente... A primeira coisa que a gente tem que fazer... É orar... Buscar a Deus né mamãe... Verdade... E depois... Procurar um médico... Se não resolveu o problema não... Então vai no médico... Porque Deus deixou os médicos né mamãe... Deus deixou os médicos... Pra cuidar de nós né... Se você fez uma oração... O problema não foi resolvido... Você não curou... Então você procura um médico... Porque Deus quer usar o médico... Porque Deus... Né mamãe... Ele deixou o médico... Pra nós... Porque muita gente fala assim... Ah não... Eu vou orar e Deus vai me curar... Não... Deus vai te curar... Se for da vontade dele... Ele te cura ali naquela hora... Mas se for da vontade dele... De usar um médico... Ele vai usar... Ele quer que você vá lá no médico primeiro... De repente... Ele vai querer que você... Ou que você for consultar... Você prega a palavra de Deus... Porque é médico lá... Ou... Vou te contar... A minha mãe... Né mamãe... Quando eu levo ela no médico... Fico bobo de ver... Ela prega pros médicos tudo... Todos os médicos... As enfermeiras... Ela prega pra todo mundo pessoal... Vocês tem que ver... Minha mãe... Então assim... Ela não perde oportunidade não... Onde quer chega... Se tiver oportunidade... Ela fala do amor de Deus... Ela fala mesmo... E ela prega... E é isso que Deus quer... Que a gente testemunha... Que a gente fala do amor de Ele... Para as pessoas... Então... O que eu quero dizer é isso... Que Deus deixou os médicos... Deixou as plantas... Para nós... Né mamãe... De repente a gente está doente... Quantas vezes que eu estava gripada... Mamãe ali... Mamãe tem um pé de arvacideira ali... Fala... Vai lá... Faz um... Um chá de arvacideira... Bota limão... E a gente soa até de noite... Quando é no dia... Você levanta... Você não tem nada... A dor no corpo sumiu... Né mamãe... Some tudo... Então quer dizer... O que... Né... Deus... Deixou as plantas... Para a nossa saúde... Né mamãe... Para... Para a nossa saúde... É... Tudo a gente tem que saber usar... Então está certo... Né... Que a gente tem que orar... E tem que buscar a Deus... Mas se você não ficou curado... Com aquela oração... Então vamos partir para a outra... Né... Vamos fazer um chá... Ou vamos procurar um médico... Porque a solução... Vai estar em algum lugar... Né... Não vamos ficar de braço cruzado não... Ele prepara para nós... O que é melhor... Verdade... Se nós precisarmos de uma cirurgia... Ele vai... Ele encaminha tudo... Ele vai encaminhar o melhor médico que tem... Para ele usar... É isso aí... Para fazer uma cirurgia... Não sei... Que aquilo... Você faz com a cirurgia... É a mesma coisa... É verdade... Você nem vê... A recuperação... Está beleza... É mesmo... Igual tem acontecido comigo... Graças a Deus... Tudo que eu vou fazer... Deus coloca a mão... E eu... E eu... Estou aí... De pé... Né... Graças a Deus... Obedecendo a Deus todo dia... Mas... Aproveitando a oportunidade... Eu quero mostrar uma outra coisinha... A minha babosa... A minha mudinha de babosa... Olha aí pessoal... Babosa... A minha mudinha de babosa... Que eu também... Isso aqui também tem uma utilidade muito... Eu gosto disso aqui... É para passar no cabelo... É... Passar no cabelo... Passar na pele... Na pele também é bom... Na pele é uma beleza... Sabe... Isso aqui mamãe... É cicatrizante... Sabia? É... Se eu tiver com uma chocada na perna... Ou no corpo... Em qualquer lugar... Eu sei... Só pega um... Esse gel da babosa... E coloca lá minha filha... No instantinho fica curado... E cicatriza tudo... Pois é... Está aqui mesmo... Minha mudinha de babosa... Que eu plantei... É pessoal... Vai ter assim... Está pegadinho... Está pegadinho... Daqui um dia vai ter... Vai ter muita babosa... É... Essa aqui... Eu já peguei dessa aqui hoje... Para passar no meu cabelo... Lavei o cabelo... Passa e desce aí... Essa aqui... Ela já está mais velha... Hoje eu hidratei meu cabelo... Com uma dessa folha... Peguei uma folha... Uma dessa aí... Todo mês... Toda semana eu pego... Você está... Estava podendo... Minhas... Uai... Eu preciso... Toda semana eu tiro uma folha... Para hidratar meu cabelo... Para isso eu estou plantando... Mas muda, né... Para não faltar... Porque é uma coisa... Que a gente... Que é bom para todo mundo... Pode usar... E não faz mal para ninguém... Não... É coisa saudável... Não estrapeia o cabelo... Não vai estragar a sua cabeça... Vai passar... É benefício o seu cabelo... Tratar o cabelo... O cabelo ficar bonito... Né... Então... É uma coisa bem... Que... Se você quiser... Plantar... E possuir... Você tem que cuidar também... Você tem que plantar... Tem que aguar... Mas ela é lerda... Né mamãe... Ela pega facinha... É... A babosa também... Não dá muito trabalho... Não... Mas eu gosto de aguar... Todo dia... Não tem que aguar... Aguar ela também... Para ela poder... Prosperar mais rápido... Soltar as folhas... Mais vissosas... Mais bonita... Né... Então... É isso que eu queria mostrar... Né... Pros meus amigos... Então tá aí pessoal... Né... O meu pé de... Oro por nobre... Olha o pé de... Oro por nobre... Ah a flor... Tô encantada... Que florzinha... Gracinha... Mais bonitinha... É... Aí pessoal... Esse é o pé de oro por nobre... Da vovó Geralda... Vovó Geralda... Hoje tá varrendo os terreiros... Pra mostrar pra vocês... Mostrando a babosa... Mostrando as plantinhas dela... Viu pessoal... E nós queremos agradecer a Deus... Né... Por mais as oportunidades... Estar aqui falando com vocês... Porque se não fosse por ele... Nós não estaríamos aqui... Né... Porque ele nos sustentou... Né... Ele nos deu uma noite de sono maravilhosa... Gostosa... E a gente levantou... Bem animado... Né... Não tava sentindo dor em nenhum... Sorriso largo... Felicidade... Alegre... Muito satisfeito... Não tinha nada preocupando a gente... Então... E a gente lembra... Que a gente tem que agradecer a Deus... Porque... Olha que alegria... Olha que felicidade... Né... A gente tá aqui... Conversando com vocês... Batendo esse papinho... Olha o privilégio... Que maravilha... Tanta pessoa que nem pode falar... Gente... Eu tava vendo... O que é negócio de Paralimpíada... Né... Tava mostrando pra minha mãe... As pessoas cegas... Fazendo corrida... Né... Jogando bola... Minha mãe ficou assim... Gente... Mas como é que dá quando jogar bola... Se ela não enxerga... Aí o meu sobrinho... O Jean... Foi contar pra mamãe... Não, vó... É porque a... A bola... Que eles jogam bola... É... Tem um negócio lá dentro... Que faz barulho... Então eles vai... É pelo barulho... E a mamãe ficou encantada... O Jean... Como é que pode... Uma pessoa que não enxerga... Conseguir jogar bola... Falei... Mamãe... Joga... E ganha medalha de ouro ainda... É incrível... Como que Deus... Aperfeiçoa as coisas... Às vezes as pessoas que são... Menos favorecidas... Igual uma pessoa cega... Uma pessoa que não tem braço... Faz mais coisa... Do que uma pessoa que tem... Gente... Eu mesmo conheço uma pessoa... Aqui no nosso bairro... Que ela só tem um braço... Né... Mamãe Celina... Ela só tem um braço... E a mulher trabalha pros outros... Dá faxina... E cuida de tudo... Vocês tem que ver que gracinha... Que bênção que é... Então assim... A pessoa não pode colocar... Né... Uma obstáculo... Pra poder fazer as coisas... Não... Porque a gente que é perfeito... Tem braço... Tem perna... Enxerga... Escuta... Fica nessa preguiça... Sem querer fazer as coisas... Quando a gente olha pra uma pessoa... Que não tem uma perna... Que não tem um braço... Que não enxerga... E faz coisa muito mais do que você... Hoje ele fica com vergonha... Né... Não mamãe... É verdade... A gente tem que tomar uma vergonha na cara... Sacudir a poeira... Falar... Opa... Deixou levantar aqui... Deixou melhorar... Que eu preciso de melhorar... Né... Não... Né... Mamãe... Então Deus fica feliz... Quando a gente esforça... Pra fazer as coisas... Esforça pra fazer o melhor... Né... Porque Deus tá vendo tudo... Se a gente... Né mamãe... Se a gente... Tá... Tá cumprindo direitinho... Com a nossa missão aqui na Terra... Porque um dia nós vamos ter que prestar conta... Tudo pra ele... Né... Ele é o dono de tudo... E um dia... Tá tudo escrito lá... Um dia nós vamos ter que... Nós vamos ter que prestar conta... Pra ele de tudo isso aí... Né pessoal... De tudo... De tudo que nós vamos fazer neste mundo... Né mamãe... É verdade... Dê um alô pessoal... Despede deles... Nós temos que preparar... Uhum... Pra esse grande dia... Aí pessoal... Pra nós não ficar decepcionados... Verdade... Porque esse dia vai ser alegria... E vai ser tristeza... Né... Porque... Se nós... É... Não fazer boas coisas aqui neste mundo... Não fazer... Da maneira que Deus gosta... Da maneira que Deus agrada... Então... Nós vamos ter um acerto de conta... Então... Nós temos que preparar... E fazer aqui... Aqui nessa terra... Fazer o melhor... Neste mundo... Nós temos que fazer o melhor possível... Verdade... Que seja pra você... Seja pra outra pessoa... Seja pra outra pessoa... Se for fazer... Você ainda faça melhor ainda... É... É verdade... O que você puder fazer... Melhor você faça... Fazer de bom... Porque você ganha a recompensa depois... Né mamãe... Você faz... Porque... Deus te dá a recompensa... Deus tá vendo né... É verdade... O que você fez... Você vai prestar conta... De tudo... Verdade... Então... É... Esse aí... É o meu recadinho... Né... Que eu estou passando... Né... Então pessoal... Nossos amigos... Nossas amigas... Né... Que tá nos assistindo... Todos os dias... Tá nos ajudando... Nesse canal aí... Então... É... A gente quer deixar... O nosso agradecimento... A todos... Né... E desejar... Um bom final de semana... Isso... Para todos... Né... Um bom domingo... Né... Que Deus abençoe a todos... E nós vamos despedindo por aqui... Ficando por aqui... Desejando tudo de bom para vocês... Um grande abraço... Para todos vocês... E... Alô pessoal... Tchau... Então... Estamos aqui despedindo... Ficando por aqui... Com a imagem desse pé de Aroponópolis... Eu achei muito lindo... Muito bonitinho... Sempre quando eu vejo uma coisa bonitinha assim... Eu lembro... Lembro de Deus... Lembro do tanto que a gente tem que agradecer... A Deus... E glorificar... E exaltar... Esse Deus lindo e maravilhoso... Que pintou esse... Esse mundo... Com as cores tão lindas... Fez coisas tão maravilhosas para nós... E a gente não tira tempo para contemplar... Uma simples florzinha dessa... Você contempla essa flor... Você vê a mão de Deus... Você sente até arrepio... Da presença de Deus... Saber que o Criador pintou tudo isso... Para nós... Tudo para nós... Olha que lindo, gente... Que maravilha... Como que Deus pode ser tão bom... Como que Deus pode ser tão maravilhoso... E nós... Sabe... As vezes a gente nem merece... Tanto que Deus é bom para nós... Mas Deus é maravilhoso... Deus é misericordioso... Sabe... Deus quer o melhor para nós... Assim como essa flor... A Bíblia fala que a flor... Ela nasce hoje... Amanhã... De madrugada ela morre... E Deus tem cuidado dela... Imagina a gente... Que é a criação máxima de Deus... Com o cuidado que Deus tem com a gente... Já pensou, pessoal... Se Deus cuida tão bem dessa flor... Imagina da gente... Que é a criação máxima de Deus... Pense nisso, viu, pessoal... Despedindo por aqui... A gente vai ficar por aqui, tá... Fiquem todos com Deus... Não esqueça de... Se inscrever no nosso canal... Você que ainda não é... Ative o sininho das notificações... Deixe um like... Para nos ajudar... E deixe um comentário, pessoal... Ajuda a gente... Para você não vai custar nada... Para nós vai fazer uma enorme diferença... Fiquem todos com Deus... Tchau... Até mais...